Música Além da cena terrível que é ver dois irmãos brigando, fica para os pais um sentimento de amargura, de incompetência, até mesmo de incapacidade de lidar com um problema que parece tão simples e tão banal. As discussões entre irmãos são mesmo alguns dos mais frequentes episódios rotineiros em família e que os pais não sabem se devem ou não intervir. Saiba que é possível sim administrar de maneira saudável essa situação. E a Olga está aqui para nos dar mais dicas bem práticas de como a gente pode fazer para administrar esse tipo de situação. E no bloco anterior ela estava nos dando alguma dica de uma situação muito corriqueira que é Temos um computador, dois filhos brigando para naquele momento ter a oportunidade de falar com seus amigos, fazer os seus joguinhos. Enfim, e aquele que está de posse do computador está sempre, olha só mais cinco minutos, olha estou terminando. E aí a Olga estava dizendo que teria que ser firme, não é este pai, é esta mãe, e dizer o seu tempo já passou. E aí pergunto, se ele continuar insistindo, não, só mais cinco minutos e não se levantar da cadeira e sair ali do computador. O que devemos fazer? Desligar o computador. Muito bem. Teco, eu já tenho uma ideia. Daqui para diante, quando eu falar, Teco, está na hora, você tem que fazer a lição, vou avisar a sua mãe que é para desligar o computador. É assim, é? É assim, é. Então, já comigo, que quando você fizer a mesma coisa, eu desligo o microfone, tá? Olha, quando eu estiver falando a mais, você só dá um sinalzinho, porque eu costumo respeitar os horários. Ô, Suzy. Tchum, 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 tchum. Suzy. Sim. Agora eu fiquei com um pensamento aqui. Que pensamento? Nesse caso de colocar as crianças de castigo, eu queria ir para pensar, seria uma certa idade. Agora, meus irmãos adolescentes vivem brigando. Minha mãe tenta colocar de castigo, não tem jeito. O que ela faz, Suzy? Vamos perguntar para a Olga. Olga, nesse caso, com os adolescentes, qual seria a atitude que um pai e uma mãe deveriam ter quando eles não estão respeitando aquelas normas que foram feitas de uma boa convivência? Principalmente na adolescência, que é um momento de muitos conflitos, de construção da identidade, todo adolescente briga ainda muito mais. Então, esses pais precisariam ter tido uma boa regra de conduta com seus filhos, estabelecido os limites direitinho, porque essa adolescência passaria mais tranquila. Mas o que acontece muitas vezes é que os pais trabalham, não tem muito tempo para ficar com seus filhos, então eles, digamos, as regras não são muito bem estipuladas, os limites são meio tênues, enfim. O que os pais devem fazer? Firmeza. Então, você não vai brigar com seu irmão, você pode discutir com seu irmão de uma forma clara, você já não é mais criança, então você pode sentar e conversar, dialogar com seu irmão para vocês resolverem os seus conflitos, sem ofensa, sem agressão, sem palavrão, sem absolutamente nada. Então, o pai e a mãe tem que estar juntos nesse momento, até para apontar para cada um quando eles estão se excedendo, que muitas vezes você não percebe que você está se excedendo, não é? Então, apontar isso e serem firmes no castigo. Então, no caso de adolescentes, principalmente tirar o computador, né? E veja, não é tirar o computador para sempre, ou vai ficar um mês sem computador. E não cumpre, né? Não, e não cumpre. Uma semana, ou esse próximo final de semana, ou você só vai acessar na outra semana, enfim. Muito bem. Deixar bem claro. E se possível, né? Porque muitas vezes os adolescentes, o que eles fazem? Os pais não estão em casa, eles vão lá, pegam o computador, ligam quando os pais não estão dentro de casa. Então, fazer o quê? Leve consigo uma parte do computador para evitar... Ah, que ótimo! Para evitar que eles utilizem o computador. Perfeito! Então, leve a fonte, o teclado, sei lá, leve alguma coisa para impedir isso. Porque os adolescentes, principalmente, eles vivem testando os limites dos pais. Então, é uma maneira dos pais mostrarem para eles que eles estão atentos e que eles vão fazer cumprir o castigo até o final. Com certeza! E também o telefone. Sim, é o celular. Exatamente, o telefone celular, hoje, tem todos os joguinhos, tem toda a rede social, que eles ficam horas escrevendo, não é? Então, também é uma dica. Desrespeitou, avisou uma vez, manteve o procedimento inadequado, privação daquilo que eles gostam. E os objetos eletrônicos são realmente a paixão de todo adolescente, não é? Agora, doutora Olga, a Suzy falou aí que essas brigas são comuns, que acontecem muito, e a gente sabe que a gente briga mesmo de vez em quando, mas é comum mesmo? Esse monte de briga em todas as famílias tem isso, hein? É, é normal e natural. Sabe por quê? Porque, assim, toda pessoa tem os seus gostos, o seu modo de pensar, os filhos, principalmente, eles sempre acham, né? Então, eu sou filha, eu sempre acho que minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Todo filho pensa isso. Então, eu já começo a sentir raiva do meu irmão por conta de achar que minha mãe gosta mais dele do que de mim. E muitas vezes eu vou provocá-lo, eu vou fazê-lo, digamos, parecer menor, né? Mostrar os defeitos dele pra minha mãe, justamente pra quê? Pra ver se ela gosta mais de mim do que dele. Então, na maioria das vezes, a briga entre os irmãos é por conta de espaço, é por conta de querer chamar a atenção da mãe e fazer com que a mãe mostre que me ama mais do que a qualquer um dos meus irmãos. Ah, agora entendi. Olha só, se até a Olga tem raiva do irmão dela, tá certo? Eu vou ficar tranquila, então. Ô Suzy, agora você, porque o Teco tem tanta raiva de mim, porque você gosta mais de mim. Olha, eu gosto dos dois, sem dúvida nenhuma. Cada um com as suas características. Que, aliás, Olga, é uma outra questão que normalmente os filhos ficam fazendo aos pais, né? De quem você gosta mais. E muitas vezes, os pais, com aquele coraçãozinho apertado, falam, ah, vamos resolver isso da melhor forma. Ah, eu gosto mais de você, mas o teu irmão... E isso gera um problema, não é? Ou então, por exemplo, olha, eu vou dar isso aqui pra você, mas você não fale para o seu irmão, porque senão ele vai chorar e reclamar. E isso é desastroso, não é verdade? Totalmente desastroso. Então, os pais vivem dizendo que eles amam os filhos por igual. Então, trate-os por igual. Não é porque o outro é menor que você vai satisfazer alguns desejos deles, escondido do mais velho, ou vice-versa. Então, trate-os da mesma forma, porque eles amam os filhos por igual, mas eles tratam os filhos de forma diferente. Exato. A mãe sempre tem uma quedinha por um dos filhos. Que é a famosa afinidade, não é? Afinidade, exatamente. Então, aquele filho, digamos, é muito parecido com aquilo que ela espera de um filho. Porque cada filho tem a sua personalidade, a sua maneira de ser. Então, muitas vezes, a mãe tem uma afinidade maior com um dos filhos e os outros filhos percebem isso. E aí, vira uma guerra, né? Porque esses outros irmãos vivem provocando esse queridinho da mamãe justamente pra quê? Pra diminuir o conceito dele diante da mãe, pra eles se sobressaírem. Então, muitas vezes, as brigas começam aí, né? Eles apontando os erros e defeitos do queridinho da mamãe. Nossa, o que você disse é muito verdadeiro. E quantas vezes a gente observa isso. E muitas vezes os pais falando, mas eu amo vocês igual, da mesma forma. Só que a gente esquece de falar uma coisa que você disse, afinidade. Uma coisa é amar. Ou seja, eu amo, faço tudo que tiver ao meu alcance pra todos os filhos. Mas eu não posso negar que eu tenho mais afinidade com este do que com os outros. E afinidade, como a Olga disse, significa que são características, são formas de agir que se entrosam mais com aquilo que o pai e a mãe esperam. E eu acho que uma forma também interessante de você falar isso pro seu filho sem negar a afinidade é dizer assim, E você? Você também tem uma afinidade maior que não é comigo. Por exemplo, eu vejo que é com o seu pai, eu vejo que é com o seu avô. Você ama todos nós igual, mas eu vejo, filho, que você tem mais afinidade com esta pessoa. Ou seja, mostrar que ele também tem o mesmo sentimento que a mãe possui por algum outro filho. E que isso não invalida o sentimento de amor que ele sente pela mãe. Isso, é muito importante mostrar isso pras crianças, né? E principalmente não usar daquele artifício. Olha, a mãe tem o seu queridinho, né? Sim. Façam como o seu irmão. Nossa! Olha como ele é legal, né? Nunca faça esse tipo de comparação. Com certeza. É, porque as crianças são diferentes. Então, tente tratá-las de acordo com o que elas são. Assim como nós tratamos os filhos diferente de acordo com a idade que eles têm, trate-os de forma diferente de acordo com as características de cada um deles. Perfeito! Eu, Olga, eu quero uma perguntinha bem especial agora, tá? Vamos lá. Vou fazer uma perguntinha legal. Eu gosto do meu irmão, só que eu não sei como eu posso estimular uma amizade entre eu e ele. Você tem alguma dica de como eu posso fazer isso? Ué, se você gosta do seu irmão, por que você não pode dizer isso pra ele? Eu gosto de você, eu não gosto de brigar com você, eu queria ter uma afinidade maior com você, eu queria passar mais tempo com você sem brigar. Por que não dizer isso pro seu irmão? Ô, Teco, você pode começar a falar isso pro Marcinho, Teco. Claro que sim. Ah, eu não, Suzy. Não, você deve começar falando assim, Marcinho, eu gosto muito de você, eu quero cada vez estar melhor com você, às vezes eu apronto algumas coisas, mas é porque eu gosto muito de você. Tá bom, eu vou tentar, hein? Tá, vamos lá. Marcinho, ó, eu gosto muito do seu videogame, tá? Eu quero ser melhor que você no videogame, tá bom? Não. É, isso. Tá bom assim? Não é assim, não é assim, Teco, você tá falando de coisas materiais. Eu quero que você fale sobre as características que você gosta no Marcinho, não sobre o poder aquisitivo que ele tem, as coisinhas que ele tem. Suzy, eu não vou namorar com o Marcinho, tá? Mas não é namorar. Pode parar com isso. Mas não é namorar. É isso que tá falando aí pra mim, sim. Não, é você reconhecer que ele é o teu grande amigo. Ele é baixinho. Mas é a ele que você recorre sempre quando você quer brincar, quando você está tendo dificuldade, quando você se sente sozinho, viu? Quando os meninos querem pegar ele na escola, bater nele, ele me chama pra ajudar ele. Mas não ajudar a brigar, né? Não, pra apanhar junto, né? Porque a gente sempre apanha junto com ele. Ele arruma as encrencas dele, me chama e eu apanho junto. E eu saio correndo. Olga, você falou que eu tenho que estimular dessa forma, né? E como os pais podem estimular isso? É, exatamente. Evitando que esses filhos briguem demais. Então, tentar, digamos, sentar com cada um, conversar, juntar os filhos. Então, eles estão brigando. Separe, dê um tempo, depois chame os filhos e converse com cada um. Por que você estava brigando com seu irmão? Ouça cada uma das partes, ouça, digamos, o que o outro tem a dizer, principalmente. Então, por exemplo, se eu estou brigando com meu irmão, ouça-me, depois ouça o que o outro tem a dizer e assim vai. Vamos ouvir todos, vamos ouvir a opinião de todos e aí chegarmos no consenso. Porque depois de tudo resolvido, vamos nos abraçar e vamos comemorar esse momento de união e de solução desse conflito. Então, vamos tomar um lanche, vamos comer pipoca, vamos assistir um desenho, enfim. Vamos valorizar esse momento de solução. Porque muitas vezes os pais valorizam só as brigas, né? Então, castigo, você está de castigo e briga daqui, briga de lá. Mas quando as coisas se resolvem, isso deveria ser muito bem comemorado. Até para marcar os filhos, para eles perceberem como é bom viver num clima de paz e de harmonia. Sabe que você falou uma coisa interessante? Porque assim, lá em casa, meu pai faz isso, de pegar, botar a gente na mesma mesa, para a gente conversar e se resolver. Mas a gente acha essa parte um saco. Por quê? É pior que ficar de castigo. Mas por quê? Porque aí meu pai fica perguntando, e aí? É que nem a Suzy acabou de fazer, fala que você gosta dele, fala isso, fala aquilo. Não é muito ruim isso? Como é que meu pai pode fazer isso de um jeito mais tranquilo? Não, na verdade o pai não tem que dizer, fala que você gosta dele ou faz isso, faz aquilo. Viu, Suzy? O pai tem que estar lá. Eu estava te lembrando. Lembrando, lembrando. Mas assim, a princípio, o pai tem que pelo menos tentar entender o que está acontecendo. Então, por que você está brigando com seu irmão? Por que você está irritado? Ouvir todas as partes e depois sim. Olha, mas vocês estão brigando por causa de quê? Vocês se amam. Está na cara que vocês se adoram. Vocês lembram? Ontem vocês ficaram brincando. Anteontem vocês estavam se ajudando. Então, trazer à tona as coisas boas do relacionamento dos irmãos. Isso é muito importante. E outra coisa que a Olga estava falando, que eu acho fundamental, é que os pais, os filhos, na maioria das vezes, brigam porque eles têm essa rivalidade de quererem ser importantes para o pai ou para a mãe. Então, se a gente, todo dia, pegar cinco minutinhos e começar a relembrar as características boas de atitudes de cada filho, e não venha me dizer que naquele dia eles não fizeram nada de bom. Impossível. Alguma coisinha certa eles fizeram. E realçar isso durante o almoço, o jantar, isso já minimiza a necessidade de um filho de querer aprontar alguma coisa para diminuir o outro. Porque ele vê que todo mundo só vê as qualidades de um e do outro. Não é verdade? E fica até uma dica. Então, quando a família se reúne no jantar, no café, no almoço, enfim, vamos conversar. O que você fez de bom para os seus irmãos hoje? Ótimo. Ouvir de cada um, porque você acaba criando uma disputa positiva. Ao invés de eles brigarem entre si, eles vão agir no sentido de fazer alguma coisa boa para os irmãos, até para se valorizarem diante dos pais. Olha que ótimo. Teco, o que você fez de bom para o Marcinho hoje? Então, Suzy, sabe de uma coisa que eu fiz de bom? O quê? Eu tenho que avisar que acabou o horário. Ah, de novo? Ufa, me escapei. Porque você não fez nada de bom, mas a partir do programa de hoje, você com certeza fará. E você em casa gostou da entrevista? Com certeza. E passou tão rápido. Você viu que tem várias dicas daquilo que a gente pode fazer. Então, você pode assistir esse programa novamente ou os programas anteriores no nosso site. Qual é o nosso site, Teco? É o www.paulinas.org.br E também, se você quiser entrar em contato conosco, dá alguma sugestão de pauta, dúvida, opinião. É muito simples. Entrar em contato aqui no programa Família em Foco no nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail, Marcinho? PaulinasTV, arroba paulinas.com.br Olha, Olga, eu só tenho a agradecer. Você, como sempre, passando mensagens muito positivas, dicas para a gente melhorar a qualidade de vida dentro da nossa família. Eu quero você de novo aqui, até para dar continuidade, porque esse assunto é muito extenso. É muito vasto, né? Ah, com certeza. E quero você novamente para dar mais dicas para nós. Muito obrigada. É um prazer, eu que agradeço. Nós é que agradecemos. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e eu vou colocar na cabecinha daqueles dois ali as normas que a nossa querida Olga deu para um bom convívio. Começa a treinar também dentro de casa, porque eu volto já, já. Até já. Até já.